Estamos aqui com o Marcão, com o Messias, e na oportunidade eles vão falar aqui para vocês sobre as suas experiências como criadores de Curió. Eles estão aqui se dedicando. Gostaria que vocês falassem para nós as experiências que vocês já passaram. Nos conte aí das suas experiências no começo da sua criação. O que você aprendeu e o que você pode nos orientar. No começo da minha criação, há muitos anos atrás, os criadores mais antigos, eles não ensinavam para a gente o que a pessoa hoje era cada um por si. Naquele tempo se criava em viveiros, não tinha engaiolão. Os cantos eram Patrício, Imperado, depois surgiu a Nadia, Xodó e outros mais. Mas a criação antiga era mais gostoso, porque você via a fêmea fazer o ninho na própria árvore dentro de um viveiro. Hoje é tudo, mas programar é um ninho feito de cordas, com raizinho, aquilo que as fêmeas levam para o ninho, joga fora, depois vai botar no ninho, na maioria das vezes, sem nada. Mas é muito mais gostoso. Essa experiência você vai pegando de outros colegas. Desse colega que está aqui, o Messias, ele é muito mais novo que eu dentro da criação de Curió. Mas ele aprendeu muito mais coisas que eu aprendi no tempo. E é isso que eu queria perguntar. O Messias, como foi o começo da sua criação? Eu vou ser sincero a todos, né, que eu comecei a criar Curió como um desafio. Porque eu não conseguia criar Curió. Eu vi os colegas criar Curió, né, que naquela época era mais simples, assim, como se diz, para criar. Mas tem macetes que se você não tiver um amor, dedicação e paixão, você não consegue. Não só Curió, como qualquer outro. Você tem que se dedicar. Então, eu passei a me dedicar e eu vi que coisas simples até, que hoje para mim é simples, né, mas que eu encontrei muita dificuldade. Quando eu iniciei para criar, morriam muitos filhotes meus e eu não sabia o porquê. Por que que morre? Aí, através do Marcão, através dos quatro primeiros dias, acabava morrendo. Né, então, o quarto dia em diante, acabava morrendo. Outros até já empernadinho. Então, essa dificuldade que eu passei e que acho que quase todos já passaram, né. Estamos aqui na residência do nosso colega criador, aqui na Zona Leste de São Paulo, o Messias. Como que você faz, né, incentivar a fêmea, tanto na época da criação, como na época que ela está, a gente chama a época fria, né, que ela não está criando. Como é que você utiliza isso? A fêmea tem que estar bem alimentada, bem calcificada, né, porque quase tudo, a árvore é calça. É bico, é pena, é, né, então unha e os ovos, né. Então, para que não venha a ter esse problema de ovos moles, né. Então, ela tem que estar bem alimentada antes de começar a época de criação. Para que quando ela entrar no processo de criação, aí o que você vai fazer no processo de criação? No processo de criação, eu procuro... Ela mesmo para até de se alimentar, porque ela está no show, que ela sai pouco para se alimentar. Mas por quê? Uma ave que você criou da maneira correta, esperando, respeitando a época certa, né. Nada de querer forçar, eu não vejo necessidade de forçar, então deixar a época certa. Na época certa, você vai ver, quando chegar a época de criação, aquela filhota... Eu mesmo, eu vejo criadores falar que as filhotas deles com oito meses já estão criando. Isso é muito difícil na minha criação. É uma ou outra que começa. E assim mesmo, geralmente, essas filhotas novas, até pé de gala, você coloca o criação para galá, elas botam ovo fora do ninho, no chão, botam, não choca, porque são filhotas novas. E pode acontecer de até o ovo vir atravessado, né. E elas vêm até, por causa disso, até vir à óbita. Só que, eu procuro... Eu não faço questão disso. Eu... Não precisa ter pressa, né. Como você viu, eu peguei uma do Marcão, depois de três anos que ela veio criar na minha casa. Mas, eu espero. Espero, no segundo ano em diante, que eu comece a observar que elas... Aí eu falo, bom, agora eu vou... Eu ponho uma raizinha, um cisal, um ninho no lugar adequado, porque ela já está acostumada. Outra coisa, para criar essas fêmeas minhas, do segundo ano em diante, é que elas vão porque elas estão completamente ambientadas ao local. Acostumada comigo, né. Quem for criar, eu falo, não. A pressa é inimiga da perfeição mesmo. Não pense que você vai pegar uma fêmea agora nova, vai pôr na sua casa e ela já vai criar. Primeiro, elas vão se acostumar ao local, ao ambiente. E aí, como ele falou, tem umas que se adaptam mais ao escuro. Ao escuro. Você vai observar. Às vezes, o coreador fica louco para trocar aquela fêmea com outro, porque ela não sai na casa dele, porque ele não ainda descobriu. Às vezes, é fêmea que, como ele falou, não gosta de ouvir o coreó cantando muito. Ela começa a aprontar, a chocar, mas se o coreó ficar cantando muito... Ela abandona. Ela abandona. Eu ia matar o fêmea. Então, o que você tem que fazer com essa fêmea? Essa fêmea... Dá um trabalho especial para ela. Ela é lá no canto, deixa ela isolada e nunca coloca... Eu costumo fazer o seguinte... Vamos supor, na minha criação, eu começo a criar em uma ponta. Esse é um macetezinho. Eu começo a criar de um lado. Galando aqui. Todas as fêmeas eu jogo o que eu vejo que está aprontando nas prateleiras, que está aprontando, eu jogo ela para a ponta. Para que, quando ela estiver galada, aí eu pego ela e vou para outra ponta. Que é para os meus coreó aqui não ficarem cantando em cima da que está chocando lá. Porque eu não tenho esse espaço todo, né? Então, o que eu faço? Galou aqui, bem galada aqui nessa ponta, aí eu pego ela e levo lá para a outra ponta. Então, desde a primeira, aí galéi aqui a segunda, eu vou lá e coloco ela na segunda. Geralmente, eu vou colocando ela no lugar mais alto, no lugar mais reservado, para que o lugar que eu fico mais mexendo, tapia, né? E colocando os galadões... Vai ficar naquelas cenas que não estão galadas, que não estão chocando, né? Que é para ele ficar cantando aqui. Bom, Luizinha, esse manejo, esse manejo que você está sentando aí, eu já ouvi também alguns criadores falando a mesma coisa. Eu não tenho como alguns criadores... Existe também, existe também até reserva em algum lugar só para a fêmea que está galada. Exatamente. Onde ela fica ali tranquila, sossegada, só chocando, até que nasça os filhotes. Isso também é importante, né? Exatamente. Quem tem condições de ter um ambiente, um cômodo para cada, para termos que estão novas, para as criadeiras, aí é diferente. Eu não tenho, eu faço tudo na minha criação só. No lugar que é o armador, né? Então, o que eu faço? Eu jogo, eu vou jogando as que estão galadas para a ponta. Para que elas... Inclusive, você vê, mesmo com essa distância, quando o curió está galando aqui ou está fêmea aqui, no outro lado, ela de lá, ela, mesmo chocando, ela pede galá lá. Mas ela não abandona porque o curió está longe, tá? Já está acostumada também. Já estão acostumados, ambientados ali. Então, esse é o processo que eu venho criando e venho dando certo, né? Isso é bom que você está falando, porque de repente você também tem fêmeas aí, de repente você é um criador que pode vir passar por essa experiência. Fêmeas que abandonam os ovos, fêmeas que abandonam até o filhote, né? Quando ela já nasceu, ela chega até a abandonar. Ela quer aprontar de novo. Exatamente. Então, esse detalhe aí é muito importante aí para você, amigo criador iniciante, né? É muito importante você saber desses macetes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho